Devocional 5 A vida continua O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35, parte B Quanto mais conheço essas mulheres, percebo como são notáveis e corajosas. Elas passam pela vida com tanta graça sob o fogo. Isso me faz perceber o quão pouco sei sobre o mundo real. Essas mulheres estão me ensinando pelo seu exemplo. Elizabeth Tadde Mary Dumba se envergonhou no mercantil de Austin, derrubando a exibição de latas. Um dos novos mineiros, The White Graves, a ajudou a limpar a bagunça. Quando a mercearia disse a Mary que sua conta estava cheia, The White se ofereceu para pagar por suas compras. As notícias desse cavalheirismo se espalharam rapidamente pela cidade. Uma mulher fez um comentário malicioso para Abigail Stanton sobre Mary está esquecendo seu falecido marido que havia morrido na mina. Abigail disse, Eu nunca esquecerei meu Noah, mas em algum momento a vida continua. Quando Mary mais tarde encontrou com The White na cidade, ela agradeceu novamente por sua gentileza. Ele deu uma piscadela e sugeriu que ele não tinha feito uma refeição caseira há algum tempo, o que a fez sorrir. Na noite seguinte, o filho de Mary, Caleb, não ficou feliz por The White estar sentado à mesa deles, o lugar onde seu pai se sentou uma vez, ou por ter convidado Mary para a dança dos mineiros. Depois da escola, um dia, o menino realmente lutou para que sua mãe iniciasse um relacionamento com The White. Então, Elizabeth pediu a Caleb que compartilhasse uma lembrança de seu pai com ela. As palavras inundaram dele. Seu pai era forte e alto. Ele sentia muita falta dele e ninguém podia tomar o seu lugar. No dia seguinte da dança, quando The White saiu com Mary, Caleb chorou. E então ele teve uma ideia. Ele vasculhou um velho baú de armazenamento, encontrando o paletó de seu pai, inalando o perfume de seu pai que ainda se agarrava fracamente. Não muito depois, quando a música encheu a sala do baile e dois meninos sorridentes deram os dois passos e valsaram, Caleb entrou vestindo o casaco grande de seu pai. Quando Mary o viu, seus olhos brilhavam com lágrimas. E então Caleb fez algo incrível. Ele interrompeu, pedindo uma dança para sua mãe, enquanto a cidade inteira assistia. Seguir em frente com nossas vidas após uma perda dolorosa é sempre angustiante, não é? Você já experimentou a perda de um ente querido como Caleb? Ou a perda de um emprego ou de uma amizade? Talvez você tenha um filho pródigo que está sofrendo. Ou você já teve uma grave crise de saúde. Bem, adivinha. A última vez que verificamos a taxa de mortalidade entre seres humanos é de 100%. Perda é um oportunista igual. Mas Deus tem um plano para nós em todas as situações. E é um ótimo plano. Ele quer que prosperemos e quer que tenhamos uma esperança em um futuro. Isso não significa que a vida nunca será dolorosa. Mas assim como Mary e Caleb aprenderam a lidar com a perda com graça sob fogo, Como Elizabeth diz, nós também podemos. Oração do coração. Pai, é difícil avançar depois de circunstâncias difíceis ou da perda de um ente querido. Muitas vezes me permiti ficar preso na tristeza e no desespero. Mergulhar na autopiedade ou na dor quando experimentei momentos como esses que partiram meu coração. Pior ainda, às vezes fiquei com raiva de você e permiti que a amargura enchesse minha alma. Lembre-me de ir até você em busca de conforto. Mudar é difícil, mas ajude-me a seguir em frente para poder servi-lo. Você nunca desperdiça nenhuma das nossas lágrimas, então por favor me ajuda a não desperdiçá-las também. Ajude-me a pegar os pedaços quebrados da minha vida, a pegar o que aprendi e a usar esses momentos para a sua glória. Amém. Reflexão. O que há no seu coração hoje? Por que é tão difícil seguir em frente depois que seu coração está partido? Como você pode responder a esses momentos com graça sob fogo? Como você pode usar o que aprendeu nesses lugares difíceis? Fim.